A exposição pode ser conferida até neste domingo aqui no Centro de Artes, na Praça do Santuário. Eu vou conversar com a artista Maria Custódia, que é responsável por todas essas obras. Maria Custódia, você é de Divinópolis e está morando em São Paulo. Como que é expor aqui na cidade? Sinto muito orgulhosa de expor da minha terra, na minha terra natal, que eu tanto amo. Divinópolis, para mim, é a princesa do oeste. Você foi homenageada essa semana aqui na cidade também, né? Fui, fui homenageada, fui coroada Rainha Afro-Brasileira da Coroa da Paz de Nossa Senhora do Rosário, no Congrado de Niterói, no bairro do Espírito Santo. Uma grande homenagem, né Custódia? Foi, foi uma grande homenagem que me parece que eu estou sonhando até hoje. E quem vier na exposição, o que pode conferir? Quem pode conferir? Pode conferir que eu sou um artista afro, gosto de pintar afro, eu me considero um artista de Nossa Senhora do Rosário. Muitas pinturas diferentes, a gente vê que você retrata essa história afro com muita densidade, né? Isso, então tem rosas, tem paisagem, mas o meu forte mesmo é afro. Ok, Custódio. Obrigado pelas informações. Então aí uma exposição imperdível, você de casa não deve deixar de conferir. Rafael Silva para a TV Candidez. Obrigado pela TV Candidez.